Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Volkswagen Golf que terá nova geração elétrica e ficará posicionado abaixo do ID3. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link aí está na descrição, vamos embora. Seria loucura deixá-lo morrer, explicou aí o CEO Thomas Scharfer, não sei, é alemão cara, vou chamar de Thomas, tá? Vamos lá. Após meses de rumores e incertezas, a Volkswagen parece que finalmente bateu o martelo sobre o futuro do Golf dentro do portfólio da gama. Durante o salão de Los Angeles, lá nos Estados Unidos, o alto escalão da empresa conversou com a revista Autocar e deu detalhes sobre os planos pensados para o icônico modelo. De acordo com o CEO Thomas, alguma coisa, o carro não morrerá apesar da virada para a eletrificação e chegará firme e forte na nova geração. Abre aspas aí para o Thomas, tá? Não deixaríamos de lado o nome do Golf de jeito nenhum, temos marcas icônicas como Golf e GTI e seria loucura deixá-los morrer e escapar, explicou aí o Thomas. Considerando um dos nomes mais fortes da história da Volkswagen, o Golf já vendeu mais de 35 milhões de unidades ao redor do mundo e está em produção desde meados da década de 1970. Confirmada a manutenção aí do Golf no portfólio, resta saber como a marca irá acomodá-lo no catálogo, né? Thomas sugeriu que o modelo de nona geração será menor do que o ID3, o que significa que será posicionado acima do inédito elétrico urbano ID2 e acima da próxima encarnação do próprio ID3, né? O do nome, quanto ao nome, no caso, o CEO sinalizou que poderia ser comercializado como ID Golf, o ID Golf, como queiram chamar, acompanhando o padrão de nomenclatura dos elétricos e tornando-se também um elétrico. Na prática, a decisão acalma bastante os ânimos dos fãs mais agarridos aí do modelo, né? Que por muito tempo passaram, pensaram, na verdade, que o ID3 acabaria por substituir o Golf definitivamente na virada para a eletrificação. O Thomas, porém, explica que o ID3 nunca foi o sucessor do Golf, sempre foi um Golf Plus, né? Um Golf com algo a mais, fazendo referência a um monovolume derivado da família Golf vendido aí na Europa entre 2004 e 2014, tá? Já o Polo, ao contrário do próprio Golf, enfrenta uma situação mais complicada. O próprio Thomas confirmou recentemente que a rigidez das normas antipoluição da Europa terá impacto aí direto sobre o segmento de carros compactos, elevando os preços até 5 mil euros. Nesse cenário, o desenvolvimento de uma nova geração para os modelos torna-se comercial, assim, em relação comercial, inviável, né? Ao que tudo indica, a Volkswagen dará prioridade, na verdade, ao desenvolvimento do ID2 no lugar do próximo Polo. E, realmente, né? Aumentar 5 mil euros no Polo, talvez já não fique tão competitivo assim, e é melhor investir aí em outros carros que vão acabar custando mais, né? Mas, enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. O vídeo saiu bem curtinho, né? Mas é só para trazer essa novidade aí para vocês, essa atualização. Você que é fã de Golf, e... Teremos aí por muitos anos ainda, tá? Golf é, infelizmente, elétrico, né? Para muita gente aí que não curte esse estilo de carro, né? Esse tipo de carro. Mas, enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreva, valeu, falou e até... Até mais, valeu!